Militares do Exército e da Aeronáutica vão para a cadeia por tráfico de armas. Operação no Distrito Federal prende mais de 20 suspeitos. A Justiça manda o YouTube retirar vídeos com conteúdo ofensivo a Marielle Franco. Obras raríssimas expostas em São Paulo tinham sido furtadas da Biblioteca Nacional no Rio. O caso veio à tona através do próprio ladrão das gravuras. O Brasil abriu 61 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Foi o melhor saldo para o mês em quatro anos. A presidente do Supremo Tribunal Federal assina salvo conduto que impede a prisão de Lula até o julgamento do habeas corpus. China reage à tarifa do aço e diz que vai lutar até o fim em caso de guerra comercial com os Estados Unidos. O Brasil, por enquanto, fica livre da sobretaxa que já está em vigor. O alívio vai só até o dia 1º de maio. Sequestro e terror na França. Homem mata três pessoas depois de manter clientes de um superpecado sob a mira de uma arma durante quatro horas. Amigos se despedem do produtor musical Carlos Eduardo Miranda. Jurado de programa do SBT foi um dos maiores descobridores de talentos do país. Irreverente e às vezes ácido, conquistou todo mundo. O canto está legal, mas os caras estão muito caretas, velho. Passeio brasileiro em Moscou. A seleção vence a Rússia no estádio da abertura e da final da Copa do Mundo. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. 25 pessoas foram presas hoje no Distrito Federal e em cidades do entorno, acusadas de participar de uma quadrilha de tráfico de armas. Entre os suspeitos estão cinco militares do Exército e da Aeronáutica. A polícia prendeu um homem que prestava serviços a um condomínio de luxo na Grande São Paulo e ele confessou que assaltou uma casa em que tinha trabalhado. Números divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que os furtos cresceram 8%. Em fevereiro foram 47 mil casos. Os flagrantes do tráfico de drogas bateram um recorde. Foram quase 800. Um crime cada vez mais comum. Uma quadrilha assaltou esta madrugada o banco de uma cidade de 14 mil habitantes na região metropolitana de Porto Alegre. Os criminosos explodiram os cofres da agência bancária e fugiram com dinheiro. Só havia três policiais de plantão. A polícia identificou o homem que ameaçou de morte uma vereadora em Niterói, na região metropolitana do Rio. Talíria Petrone é a única mulher na Câmara da cidade e foi a mais votada nas eleições. Ela era amiga de Marielle Franco, assassinada na semana passada. A justiça do Rio de Janeiro mandou o YouTube retirar do ar 16 vídeos considerados ofensivos, a honra e também a memória da vereadora Marielle Franco. O Google, que é a empresa dona do YouTube, tem três dias para cumprir a ordem. O Google disse que examinou cada um dos vídeos da ação judicial e concluiu que há ilegalidade em parte deles e informou que o conteúdo será removido. Alunos de uma faculdade do ABC paulista denunciam casos de racismo e homofobia na instituição. O crime de injúria racial tem sido mais comum do que se imagina em escolas e universidades paulistas. Foi preso nesta sexta-feira um ex-padre acusado de abusar de um sobrinho em Belém. Hoje a vítima tem 20 anos e contou para a polícia que era molestado dentro de uma igreja quando tinha entre 9 e 12 anos. Vamos a outras notícias pelo Brasil. A Justiça Federal deve decidir nos próximos dias se recebe ou não a denúncia contra Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Ligado ao PSDB, ele teria usado babás e empregadas da família para desviar dinheiro público. Paulo Preto afirmou que o ex-diretor já foi inocentado das acusações numa auditoria interna da Dersa. A estatal paulista disse que forneceu boa parte das informações que embasam a denúncia do Ministério Público e que a empresa e o governo do Estado são os principais interessados no andamento das investigações. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o senador José Serra não vão se manifestar. Dados divulgados hoje pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra que em fevereiro foram criadas mais de 60 mil novas vagas de emprego com carteira assinada no Brasil. Este foi o melhor resultado para o mês registrado nos últimos quatro anos. O setor de serviços foi o que mais abriu postos de trabalho. Três pessoas foram mortas na França por um homem que abriu fogo contra policiais e fez várias pessoas reféns no supermercado. Pelo menos 16 ficaram feridas, duas em estado grave. O julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula para não ser preso ao final dos recursos da segunda instância continua repercutindo. A eventual aprovação do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal vai criar um precedente. As nuvens se concentram sobre o norte do país e avançam pelo centro-sul. Uma frente fria se forma na costa sul e provoca temporais com granizo, principalmente no Rio Grande do Sul. O maior volume de chuva está previsto para a fronteira com a Argentina e Uruguai. Hoje, no Paraná, a enxurrada levou parte da estrada que passa pelas cidades de Cianorte e Terra Boa. A rodovia teve que ser interditada. A previsão é que leve dois meses para ser reaberta. Amanhã, a zona de convergência intertropical mantém a condição para pancadas sobre o Piauí, Maranhão, Norte do Pará e Amapá. O calor predomina na região sul e faz 32 graus em Porto Alegre, 33 em Florianópolis e 28 em Curitiba. Em São Paulo, os termômetros marcam 31 graus e há previsão de pancadas. No domingo, a frente fria que vem do sul aumenta a condição para chuva no final da tarde, com trovoadas e vento. A sensação de tempo abafado aumenta e a temperatura sobe, máxima de 32 graus. A partir de segunda-feira, tempo estável. Usuários do Facebook no Brasil estão preocupados com o vazamento de dados pessoais da rede. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a empresa de consultoria que está envolvida neste caso. Especialistas em segurança alertam que é necessário ler os termos de privacidade de sites e aplicativos antes de acessá-los. Daqui a pouco, China e Estados Unidos entram em guerra comercial depois de nova taxação de importados de aço e alumínio. Perícia indica, obras de arte expostas em São Paulo foram roubadas da Biblioteca Nacional no Rio. Não perca, é já já. Começaram a valer hoje as sobretaxas impostas pelos Estados Unidos para a importação do aço e também do alumínio. O Brasil, por enquanto, se livrou dessa. O SBT, o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL apresentaram hoje os detalhes da cobertura da eleição para o governo de São Paulo. Veja em instantes. Amigos e parentes se despedem em São Paulo do produtor musical Carlos Eduardo Miranda. A gente volta já já. Um aplicativo de segurança promete reunir informações publicadas por moradores de São Paulo e servir de elo entre o poder público e a polícia. O desafio é checar as informações e impedir que a plataforma exponha a privacidade das pessoas ou que ela seja usada de má fé. O resultado de uma perícia divulgado hoje pegou de surpresa o mercado de obras de arte. Gravuras raríssimas exibidas no Instituto Itaú Cultural eram roubadas da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O Corinthians ganhou do Bragantino e garantiu a última vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. O jornalista e produtor cultural Carlos Eduardo Miranda morreu ontem aos 56 anos em São Paulo. A família informou que ele teve um mau súbito. Miranda fez história na música e nos programas de televisão como ídolos do SBT. Você fica agora com Carinha de Anjo. Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.